Promover a comunicação para a melhoria do backlog é fundamental. Quem é o cara que tem que promover essa comunicação? A gente vai pegar o que foi escrito, mas também o que acontece muito nas empresas. Obviamente, o dono e quem deve mexer nesse backlog, o Product Owner, ele é o responsável por manter essas informações de maneira saudável, vamos dizer assim, durante todo o trabalho ali daquela criação do produto ou do desenvolvimento do projeto que está sendo executado. Só que assim, tem um grande ponto que acho que vale importante vocês reverem também um podcast que a gente falou sobre o papel do PO, mas é importante também entender que nem toda empresa tem esse papel do PO bem definido. O PO é o responsável pelo Product Backlog, mas e quando eu não tenho o PO instalado na empresa? Porque de repente não é uma empresa de desenvolvimento de software, é uma empresa de marketing, e eu não tenho um Product Owner ali para desenvolver. Então, eu costumo dizer, gostaria também até da contribuição de vocês, mas eu costumo dizer que é o seguinte, quem que é o responsável, eu digo, por liderar e facilitar o desenvolvimento daquele produto ou daquele projeto? Eu sempre costumo dizer isso, porque assim, eu preciso ter um responsável. Porque existe aquela, aquele famosa fala, né, cachorro com dois donos morre de fome ou come demais, né? Então, eu preciso ter um responsável. No Scrum Guide ele diz que é o Product Owner, mas é muito importante você ter esse papel que é o líder aonde conduz a construção e desenvolvimento daquele produto ou daquele projeto. E às vezes é de uma demanda, né, de uma demanda simples, né? Mas esse é um ponto muito importante porque, realmente, nem toda empresa pode se dar o luxo de ter alguém desenvolvendo somente a função de um PO. Mas, por exemplo, numa empresa de marketing, né, tem aquele responsável pela conta, né, do cliente, né? O cara que é responsável por cinco, seis clientes ali e que é o ponto focal, né? Recebe as demandas e ele é que conduz internamente a evolução até a entrega, teste, né, daquele produto que foi desenvolvido junto com aquele cliente ali. E muitas vezes é essa pessoa que desenvolve as funções do PO, mas o Scrum Guide também ele diz o seguinte, né? Que o PO, ele pode delegar para a equipe, né, o executar dessas funções, dessas responsabilidades, dessas ações que ele tem, né? Mas ele continua sendo responsável, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei numa equipe que era um projeto muito grande, então o PO, ele tinha uma equipe responsável por gerir todos esses, todos os requisitos. Inclusive, tinha um analista de negócio ali na hierarquia debaixo do PO que ajudava. Então, a gente tinha muito contato com esse analista de negócio e aquilo que ele ou ela não conseguia resolver para a gente, ele levava para o PO e o PO é que desempatava aquilo ali. Mas, dependendo do tamanho da empresa, tem essas adaptações. E também, dependendo do contexto do projeto, né? Se é um projeto, sei lá, um projeto que envolva só autos executivos, por exemplo, quem que vai ser o PO? Às vezes, eventualmente, quem vai exercer o papel de PO é o presidente da empresa. E, obviamente, o cara não é o PO, né? Não é o cara, ele não é contratado de ser PO, ele é o CEO da empresa. Mas, para aquele projeto específico, ele está executando um papel de produtório. É ele que vai dar a prioridade, ele vai dizer o que tem que fazer. Isso vai variar muito, né? Até uma das coisas que, inclusive, eu acho que está no Scrum Guide isso, né? Que o Product Owner, Scrum Masters, os papéis do Scrum, eles não são cargos. O Product Owner não é um cargo, em tese, né? Não deveria ser um cargo. Claro que tem muita empresa que é. Existem vagas para o Product Owner. Essa é a realidade do mercado. Tem a vaga lá para contratar o cara como o Product Owner. Mas, se você for para o purismo do Scrum, não é um cargo. É só um papel que qualquer pessoa, de qualquer cargo, pode executar dentro de um projeto ou dentro do desenvolvimento de algum produto, né? Então, sendo um papel, como o Tid e o Theo falaram aqui, né? Pode ser qualquer pessoa ali que seja designada para dar a prioridade ou para dar o andamento das coisas que não necessariamente é contratado como Product Owner. Pode ser gerente da equipe, pode ser um responsável pela conta, pode ser, sei lá, o papel que for dentro da empresa. O grande ponto é que tem que ficar preservado e muito bem entendido que, para a gente organizar qualquer trabalho usando gestão ágil, é importante ter alguém exercendo esse papel do cara, o dono do... Como que eu posso dizer? O dono do backlog, né? Quem realmente tem autonomia para priorizar, para dizer o que é importante ou o que não é importante, do ponto de vista de quem vai realmente usar aquele produto ou serviço. Então, tem que ter essa pessoa, tem que ter alguém que possa dizer, ó, isso aqui é mais prioritário do que isso. Isso aqui vai entregar mais valor do que essa outra coisa. Tem que ter alguém que possa ter essa autonomia, que possa ter esse entendimento para poder dar esse direcionamento para o time. E essa pessoa, se tiver alguém que possa fazer isso, ela vai estar exercendo um papel de Product Owner. Se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um convite para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações, sempre que sair vídeo novo, porque aqui a gente ensina muito sobre gestão ágil, tá? Então, se você quer aprender a organizar melhor seu trabalho, a organizar melhor sua equipe, fazer uma melhor gestão como um todo, e quem sabe se tornar uma referência em gestão, segue os nossos conteúdos que você vai aprender muito aqui. É só se inscrever no canal que a gente vai estar sempre produzindo novos vídeos para você. Um abraço e seja ágil!